Música Cobrança de taxa de conveniência é legal mesmo que o ingresso seja retirado na bilheteria do evento, define a quarta turma do Superior Tribunal de Justiça. A realização de um evento envolve várias etapas. É preciso produzir, organizar, vender ingressos. São vários passos até que, de fato, seja realizado um show, uma peça ou qualquer tipo de espetáculo. E tudo isso gera custos. Um evento tem diversas etapas, desde a concepção, aprovação, atrás de patrocínio, para poder ajudar a realização do evento, montagem, enfim. Quando um evento acontece, ele mexe com mais ou menos 52 atividades econômicas que trabalham através do turismo. A quarta turma reformou o acórdão do Tribunal de Justiça do Rio de Janeiro, que condenou uma empresa responsável pela venda de ingressos a devolver a taxa em dobro quando não houvesse a contraprestação de entrega dos ingressos aos consumidores. O recurso teve origem em ação civil pública, ajuizada pelo Ministério Público Estadual, que questionou a legalidade da taxa cobrada nos casos de retirada de ingressos em bilheteria. A maioria dos ministros do colegiado entendeu que houve afronta à jurisprudência do STJ por parte do Tribunal de Justiça do Rio de Janeiro, além de concessão diferente do que foi pedido, porque há diferença entre as taxas de conveniência, de retirada e de entrega que são normalmente cobradas no mercado de intermediação e venda de ingressos para espetáculos. A ministra Isabel Galotti, autora do voto que prevaleceu no julgamento, destacou que havia indicação expressa no sentido de que a empresa oferecia os ingressos sob o pagamento de valor adicional e que estaria agregando este valor ao dos ingressos, mesmo que fossem adquiridos nas bilheterias. Para a ministra, se há serviço disponibilizado ao consumidor que pode optar, se vai imprimir seu ingresso em casa, se vai solicitar que ele seja entregue pelos correios ou se vai preferir retirá-lo em bilheteria, e se o valor cobrado pelo serviço é acessível e, claro, não há abusividade.